Agora a gente vai almoçar, tem um restaurante aqui, ele é muito charmosinho, vou mostrar pra vocês o que vai ter, mas tem entradinha, saladinha, tem refeição, tem sobremesa, tem tudo, e olha como ele é charmoso, olha que lindo, deixa eu focar pra vocês, agora sim, olha que lindo, dá pra sentar lá fora ou aqui dentro, a gente vai ficar aqui dentro por causa da nenê mesmo, Olha só, meu Deus, banana frita, olha essa banana frita, ave maria, nutre, a nutre vai mediar, mas também tem a parte de saladinha, a parte mais fria, olha a parte de sobremesa, coloquei um mosquiteirinho pra ela, e gente, olha essa paisagem, Olha isso, olha aquela piscina de bordo infinita, que lugar maravilhoso, olha, gíria, meu amor, eu vou trocar, gente, eu acho que agora tá começando a ficar mais quentinho, eu tô com dó, além do macacão, ela tá com um bode por baixo, né filha? A gente tá esperando o papai voltar do banheiro, e aí a gente vai trocar, né meu amor, é, aqui do lado tem o salão de jogos, é, eu acho que é isso que ela tá reclamando, eu vou tirá-la daqui agora, e vou abrindo. Gente, agora já são uns três e meia, três e pouquinho, um pouco mais de três e meia, a gente vai embora, vamos tomar banho, vamos trocar, e vamos hoje pra adega, e depois a gente vai jantar. E, ai meu Deus, os mosquitinhos aqui tão me perseguindo. Gente, aqui sabe o que que tem que é muito legal? Borboleta, eu morro de medo, né, mas eu acho elas lindas, eu acho. E elas vêm atrás da gente, elas passam na nossa frente do lado. E é isso, olha gente, olha que lindo, amanhã a gente volta pra cá, e a gente curte mais um pouquinho. A gente tá saindo agora da pousada, e vamos lá pro centro, a gente vai primeiro pra adega, e depois a gente vai pro bar Brotas, e ó, meu lookzinho aí se vestindo, a rasteirinha que amarra a perna, e, ai, peraí, eu já tô saindo sem pegar o secador aqui emprestado da pousada, preciso devolver. Agora a gente tá indo lá pro centro de Brotas, é, ai, obrigada, tô bonito esse negócio, e que ia falar, gente, recanto das cachoeiras, morro, fala aí, o que que você achou? Nossa, o lugar é muito legal, é lindo, é lindo, cachoeira, é lindo. O almoço, e as sobremesas, vixi, muito bom, né? O pudim era perfeito. Nossa, maravilhoso. Eu comi só o pudim e a cocada, né? A cocada tava sensacional. Eu acho que tava com a cocada ótima. É, cocada cremosa, gente, sério, ainda brinquei com ele, eu falei assim, morro, tipo, igual de mercado, só que não, né, nunca. Conversando com o almoço até agora, de tanto que eu tô comendo. Não, mas tava sensacional, e o bom, melhor notícia, vamos almoçar lá amanhã de novo. Gente, né, é muito, muito gostoso, além de lindo, e tem vários passeios, assim, pra ir com a família, aquela piscina, sabe? Pra ir passear, nossa, com os amigos, né, demais. É muito legal, de duas horas e meia, é um passeio safado. É verdade, os passeios são muito legais, né? É, o passeio de quadriciclo é uma hora e meia, vai até uma terceira cachoeira que... Que a gente não passei, é. Que você tem acesso, é, com quadriciclo... Tem também, a cavalgada, duas horas e meia, e paz, é que ele falou que se fizesse hoje, não ia passar, porque choveu bastante, então encheu o rio. Mas se... Não é aquelas atrações, né, só, tipo, pra inglês ver, né? É, não, é que são passeios muito legais mesmo, assim, é uma imersão na natureza, de verdade. O... a cavalgada, que leva duas horas e meia, o... você passa por... por dentro do rio, assim, né, com os cavalos. É... qual o... o quadriciclo, né, amor? O quadriciclo, você falou agora, quando tem... Tem um de arborismo, né? Ah, o arborismo com tirolesa no final também, é. Esse eu vou fazer amanhã, né? É, mas porque a gente vem pra cá de novo. O Átila de manhã vai fazer o rafting, depois a gente... ele volta pra lá. E eu vou ficar com a Nenê, porque eu não vou fazer, né? Eu vou ficar, então, lá na pousada, curtindo lá, tranquila. E... depois a gente vem pro recanto. E eu... e sabe o que foi muito legal? Tipo, a... quando a gente começou a fazer a... a trilha pras cachoeiras, aí começou a garuar, a chover, eu coloquei capa de chuva, ele... A gente também cobriu a Nenê e ele foi, tipo, com o guarda-chuva. Que tinha, mas dava pra ter também com capa de chuva. Depois, gente, o tempo começou a abrir... Né, amor? Nossa, tá... esquentou. Era pra ter pego piscina, né? Que a gente já tava no horário de abrir o lugar. Exatamente, dava pra ter pego piscina mesmo. E olha a estradinha aqui, que a gente tá chovendo agora. Olha quem tá aqui. Ai, meu amor, esse look. Não, gente, sem maturidade pra esse look. O lacinho dela tá aqui atrás, mas eu vou prender. Né, meu amorzinho? Agora a gente chegou no Brotas Bar, a gente veio jantar aqui, ó. Fica bem de esquina. Brotas Bar. Olha que bonito, gente. Achei ele lindo. Vamos jantar. Daí eu vou mostrando pra vocês. Mostra o cardápio, né, gente? O que comer é tão bom, né, amor? A hora da comida... Tem que pegar a mochilinha dela, tá no banco da frente. Filha, mostra como você tá charmosa. Deixa eu arrumar seu lacinho. Mostra como você tá toda charmosa hoje. Nossa, gente. É muito charme. Olha que lindo que é aqui dentro, ó. Aqui é o bar. E ali em cima, ó. As canoinhas. Tipo caiaque, né? Não sei se tem alguma coisa na minha. Será que eles vendem? Tipo a lojinha. Deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho. Vou começar pelo teto. O teto tem formato de ondas. Representando o rio. Do rafting. Os troféus do Bozo d'água aqui... Eles são competidores, né? De rafting mesmo, o Bozo d'água. Isso. São competidores. Já ganharam? Você falou cinco? Sete vezes. Sete vezes. Mundial. Mundial. E ficam expostos aqui, ó. Aqui tem a parede, né? A original, ó. De trás. E olha essa mesa que legal. Tem um bote. Esse aqui é o primeiro restaurante temático de Brotas. E eles preservaram muitas coisas, gente. Muito legal. Olha essa janela. Olha que lindo que ele é. Ah, conhecendo a Nini. Gente, olha as luminárias daqui. Elas são os capacetes da... Mas é da equipe ou não? Não, o capacete que é usado dia-a-dia para o rato. Ah, tá bom. Olha essas fotos, então. São... Ah. Vários artistas aqui de Brotas. Fotógrafos de Brotas. Certo. Fotos do dia-a-dia. O Daniel, o Rabel. O Grano, o artesanato. Tá. Muito legal, gente. Aqui eles criaram um clima mais intimista mesmo. Pra casais. Pra casais, né? Então, à noite, você falou que fica... A hora que escurece, fica bem... E a luz. E olha os caiaques aqui. Que lindo. Opa. Ele desfocou, focou. Olha que lindo que fica. Essas janelas são muito lindas. Gente, olha o tamanho. Muito. Muito lindo aqui. E aquela parede da escada também. Tá muito, muito linda. E as mesas, todas as mesas, foram aproveitadas a estrutura do pétrico antigo. Ah, daqui mesmo? Da casa antiga. Ah, que lindo. A antiga pensão, que é uma pensão. Que bacana. Nossa, elas são bem... Bem resistentes. Bem grossas, é. É uma maneira de época, né? Ah, tem até os remos ali em cima. Gente, que lindo. Ó, aqui embaixo eu visquei esse laguinho aqui. Com peixinhos. Ó, que lindo. Você falou que esse piso aqui, ele foi reaproveitado... É, ele é um ladrilho hidráulico, né? Tá. Aquela forçada na portuguesa, né? Certo. E centenário também. Ai, que lindo. Foi reaproveitado aqui. Nossa, e esse laguinho aqui ficou um charme, ó. Embaixo, bem embaixo da escada. Isso. Gente, olha esse. Esse aqui é de tapioca com melaço e essa aqui é a coxinha aqui. É super famosa aqui no bar. E aí, amor? Nossa, gente, olha a apresentação. Que linda. Agora chegaram os pratos principais. Gente, esse meu aqui é o mignon ao queijo e vinho. Ele também tem o risoto de gorgonzola. Olha que lindo. E os legumes, eles são na manteiga. Esse aqui é o do átimo. Gente, olha que frato mais lindo. O arroz. Angus com batatas rústicas. Nossa, que lindo. Gente, olha isso. Fala sério. Tem como resistir? Esses pratos são muito lindos, bem servidos. Não tem miséria, né, amor? Nada. Olha o tamanho. Eu quero ver ele comer, mas o bom é que eu vou poder pegar um pedacinho do dele. E o meu mignon também, tá? E o meu mignon também, com risoto, gente. Vamos comer. Gente, olha essa sobremesa. Ele tá jogando a calda. É calda de caramelo? Sim. Nossa. Ai, obrigada. Olha que sobremesa mais linda. Essa aqui é a tortinha de maçã. Essa aqui é a queijadinha, né? Essa aqui é a queijadinha. Com sorvete de litro. Nossa, amor. Que linda também é essa, hein? Ela brigou, brigou com esse sono, né, amor? Brigou. Gente, agora tá ali, ó. Agora ela brigou. Ai, que dó. Vai mesmo. Tá cansada, fez trilha hoje. Verdade. Nossa. E eu dei pra cá. Hoje o dia dela foi puxado. Gente, olha só o bar à noite, como ele é lindo. Olha o tamanho dessas janelas, elas são muito lindas, né? Tem essa parte de fora. Bom, estamos indo embora. Isso é muito legal, Cid. Nossa, muito legal. Eu ia começar a arrumar e eu peguei, ó, no flagra, ele falando. Gente, o lugar é muito legal. O bar Brotas. Será que fala Brotas Bar que fala, né? Brotas Bar. Gente, bem servido. Comida deliciosa, amor. A entrada tava sensacional, né? O prato principal. Não, atendimento muito bom. Ai, é. Nossa, muito legal. O lugar é muito legal, né? Muito temático, assim. É, ele falou que foi o primeiro bar temático de Brotas. Gente, a sobremesa, pelo amor de Deus, mas tava tudo que nós comemos. Foi incrível. Veio pra Brotas, tem que vir conhecer. Certo. Né, amor? É muito, assim, super bem frequentado, tem muita gente. Então, assim, só por isso você já vê que é legal, né? Porque senão tava vazio. E outra, tem dois andares, né? Então mesmo que estiver cheio, tem lugar. É, tem dois andares. Eu até mostrei pra vocês, né? Um andar de cima super charmoso. Então agora partiu. Voltar pra pousar, vamos descansar. Amanhã ele vai fazer o rafting de manhã. E essa riqueza aqui tá me olhando aqui, amor. Oi, meu amorzinho. Bom dia, gente. Hoje é domingo. Peguei agora as coisas pro café da manhã. Peguei dois pinhos de queijo, pãozinho, queijo branco. E o Atila vai fazer rafting. Agora eu vou ficar aqui no hotel com a Nini. Gente, tá meio embaçada essa leite. Deixa eu dar uma limpadinha. Acho que melhorou agora, né? E... Não sei nem o que a gente vai fazer. Porque não podia ter um calorzão, né? Pra ir pra piscina da pousada. E o esquentado. Eu acho. Tem oferta. O dia por enquanto tá fechado. Mas pelo que eu vi, hoje ia ficar um tempo melhor que ontem. E ontem à tarde deu uma... Abriu um pouco, né? Vamos ver. Tomara que hoje também abra um pouquinho. Pra gente poder aproveitar... Ele tá no rafting, mas foi pra eu poder aproveitar um pouquinho por aqui. Gente, o Atila hoje foi fazer rafting. E aí eu não tinha como ir com a Nini, né? Então... Falei, não, tudo bem. Eu fico no hotel. Pode fazer você. Porque eu não tenho coragem de fazer mesmo. O que eu vou fazer agora? Fechindo a banheira. Tenho saia de banho. Vou relaxar. Nini tá danando. Vou aproveitar e relaxar, gente. Essa banheira aqui é muito gostosa. Ei, quem é que tá sentadinha? Hein, filha? Quem é que tá sentadinha? Hã? Ai, meu amor. Ó. O que tem aqui pra você? Olha a pipeta no meu amor. Estica a mãozinha. Pra pegar e estica? Ai, que linda. Ah, tá. Entendi. Você pega e joga. Ai, saudinha. Saudinha. Filha, filha. Saudinha, meu amor. Pera aí. Vamos te arrumar. Pronto. Vamos mamar agora? Ai, como eu amo. Gente, olha. Olha. Ó. Aqui. Linda. Já fizemos o check-out da pousada. E agora a gente chegou no Recanto das Cachoeiras. A gente vai almoçar e logo... partiremos rumo São Paulo. Gente, aqui hoje tá bem cheio. Ontem tava bem tranquilo. Gente, acabamos de almoçar. Ah, o almoço maravilhoso. De verdade. E de sobremesa. Sério. Tem uma cocada. Amor, como é que chama? Cocada... Cocada... De colher. Enfim, tem... Tem um nome. Cocada mole, alguma coisa assim, né? Gente, maravilhosa. E também o queijo branco com a goiabada deles. Sensacional. Agora, olha essa vista aqui. Ó, o restaurante tá bem ali. E é bem charmoso. Muito lindo. Olha essa vista. Sensacional. Vou almoçar olhando pra ela. Ali atrás tem o mirante, a piscina de Borda Infinita. Ela é muito linda. E lá em cima tem um quiosque. E aqui tem o Atila e a Nenê. Dá oi. E a gente vai dar um tempinho. Você vai querer dar um tempinho? Marpa, dar uma descansada? Acho que não, viu? Melhor ir embora agora. E agora a gente já vai pegar a estrada. E são quase três horas de viagem, mais ou menos, né? Então, também não queremos ir tarde. Agora já são... Só pra vocês terem uma noção. Nós viemos almoçar super tarde. Mas já são três e vinte. Então, acho que partiu mesmo. Ai, gente, essa piscina aqui tão linda. Deixa eu chegar mais perto. Só pra mostrar pra vocês. Porque ela é muito, muito linda. E hoje tá bem cheio. Ontem tava bem mais tranquilo. E hoje tá bem cheio. Mas olha isso. Eles vão fazer ainda um bar molhado ali naquela casinha de vidro. Cadê? Aqui nessa casinha de vidro. Mas olha isso. Nossa. Ai, eu quero voltar, gente. Hoje eu quero voltar. Tipo, num calorzão. Pra ficar nessa piscina. Esturricando no sol. Ei, bonequinho. Gente, olha isso. Coisa mais linda. E essa bundinha, filha? Não. Eu não resisto. Ei. Ei. Coisa mais linda. Você quer ir pra piscina? Você quer ir pra piscina, filha? Tá, pessoal. Quero ir pra piscina, galera. Olha essa mão. Ai, meu Deus. Que lindo. Olha o papai. Olha o papai. Olha o papai. Oi, papai. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Oi, coisa mais rica. Tá, tchau. Vamos pegar a estrada, filha? Fizemos umas sessões aqui de foto, né, filha? Ai, meu Deus. E agora a gente vai embora. Vamos pegar a estrada. Ai, tem alguém puxando meu cabelo. Olha isso. Deixa o cabelo da mamãe. Nossa, é com uma força. É com força. Ela puxa mesmo. Obrigada por poupar o meu cabelo. E agora partiu pegar a estrada, amor? Tá cansado? Partiu. Tô com uma preguiça lascada. Quer que eu vou dirigindo um pouco? Não, não sei. Se eu ficar cansado, eu tiro. É. A gente agora vai do outro lado ali da rua, né, amor? Da estrada pra comprar algumas lembrancinhas. A gente arruma meu óculos. Ai, gente, olha só essa bundinha linda. Não olha não que é a bunda da minha. Então vamos lá. Eu mostro pra vocês como que é lá, o que que tem. É aí? É. Então partiu. Ai, gente, que dó deixar esse paraíso tão lindo. Ai, aqui é muito lindo, filha. Ai, eu quis mostrar pra vocês como que é a entrada aqui do Recanto das Cachoeiras. Ó, ele tem aqui. Gente, você olha. Você não imagina que lá dentro é muito, 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 muito grande. E aí tem, aqui ó, no murinho do lado de fora, tem o logo deles, Recanto das Cachoeiras. É, eu sei. E agora a gente vai só atravessar e a gente vai ali, ó, não sei como é que chama das Cachoeiras. É, a gente vai comprar algumas coisinhas, não sei, docinho, alguma coisa assim pra levar de lembrança pra família. E eu acho que ela tá colocando as coisas no carro e eu vou atravessar a pé, né? Porque não vou entrar no carro, pôr na cadeirinha, não precisa. Então a gente vai a pé e eu acho que ela encontra a gente de carro. Só vem com uma piada, porque aqui é a estrada. A gente acabou de parar aqui pra comprar uma goiabinha, alguma coisa pros pais. E agora eu tô indo com ela pro carro que ela tá com fome, né? Filha, tá dando o horário do mamar. E aí, gente, ela não passa fome, não. Ela fala mesmo. Né, meu amor? Vamos mamar agora. Bom, meu amorzinho, o Atila quis tomar um cafezinho pra acordar, já aproveitei, tomei junto. E pronto, partiu agora. Gente, já estamos de volta. E aí eu quis trazer o Atila aqui pra poder conversar com a gente melhor sobre o passeio de rafting. Vocês viram as imagens aí um pouquinho que ele gravou. Mas eu tenho umas curiosidades, né? Tipo, dá medo... Não, não dá medo. É tranquilo. Você poderia ter ido tranquilamente. Ah, jamais, gente. Eu sei que eu... Não é pra... Não é, porque se o pessoal fala, nossa, rafting, meu Deus, que emoção. É, eu já imagino eu em pânico, gritando, caindo do bote, morrendo afogada. Não, você tem colete, tá dentro do bote inflável. E o bote, ele falou que em alguns casos até pode virar, mas... Se você fizer certinho o que ele passa ali, né? Na parte dos comandos, né? De remo, assim... Não tem como tombar. Então, é seguro. É um negócio seguro. E essa empresa, Território Selvagem, que a gente fez... Eles prezam muito pela segurança. Então, o tempo todo ele fala da segurança, ele passa os procedimentos e você tá seguro ali, né? É, isso é importante, né? Pelo menos tem que passar uma segurança, porque é um esporte de aventura, né? É, em alguns momentos dá aquele frio na barriga, né? Tem umas quedas de um... Acho que é o maior que tinha, ele falou que tinha cinco metros de queda, né? Então, a hora que cai mesmo o bote, assim, que ele dá aquela afundada, a frente dele afunda mesmo, né? E aí, então, molha tudo. É, legal. Mas a hora que dá essa queda livre, assim, vamos dizer, né? Aí dá aquele frio na barriga. Mas nada que dê medo, assim, de você se afogar e tal. Então, tipo, você iria de novo, certo? Fácil. Com certeza, ele... E eles tem vários passeios lá legais, né? Não, tem. Eu gostei muito, achei muito legal. Pena que não deu tempo de ficar mais pra fazer mais coisas ali. Sim, sim. É, a gente foi só no final de semana, como vocês puderam acompanhar aí com a gente. E é isso, espero que vocês tenham gostado de acompanhar a nossa viagem. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Sim, eu queria ir de novo pra lá em breve. Eu também. Pra fazer mais coisas. Lá é muito gostoso, sério. A gente conheceu pouca coisa, sim. Tem muita coisa pra fazer, muita. Tem muita coisa. Muita atividade. Quem gosta, eu gosto muito de atividade, de aventura. É, mas mesmo no Recanto das Cachoeiras, por exemplo, tinham vários passeios e a gente não fez, né, amor? Por exemplo, Cavalgada, eu queria muito ter... Nossa, eu queria muito ter a Cavalgada. Mas aí eu queria que alguém tenha ido junto, né? Porque... Ou a gente revezava por causa da Nenê, porque ela não tem como ir. Então eu ia em algum, ele ia em outro e a gente ia revezando. Arvorismo, eu não tenho coragem. Você já iria? Iria. Sim, com certeza. Então tem muita coisa legal, gente. Muita coisa legal. Infelizmente, a gente não conseguiu aproveitar tudo que a gente queria aproveitar, mas a gente recomenda, né? Acho que teria que ficar uma semana ali, né? Nossa, uma semana vocês iam aproveitar. A gente ia aproveitar demais. Sim, um final de semana também, acho que dá pra aproveitar bastante. Sim, foi muito legal. Mas assim, você volta com vontade de fazer mais coisas, né? É verdade. A gente tem muita coisa bacana lá. Sim. E é uma cidade que a gente não dava muita coisa, né? Não, assim, nunca tinha pensado em conhecer Brotas, né? A gente nunca tinha falado sobre isso. Não. E surpreendeu? E aí a gente foi e surpreendeu. A estrada é muito boa pra chegar lá também. A viagem de São Paulo, quase três horas, né? É, e foi tranquilo. Foi tranquilo. É só um tapetão daqui lá. É, a gente foi com o neném, foi super tranquilo. É. E é isso, então. Vale muito a pena ir. Né? Tem mais alguma coisa? Não. Não. Então, obrigada por acompanhar. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de clicar em gostei, se inscrever no canal e compartilhar. com as amigas e amigos. É isso aí. Um super beijo, gente. Tchau, tchau.